Canta, canta, deixa comigo a festa começou agora Dançar é com você, mas gira um, dois, três, vamos embora Canta, canta, deixa comigo a festa começou agora Dançar é com você, mas gira um, dois, vamos embora Eu gosto de apegar a vida, cicatriz a vida de ser O contestador das revoluções Vamos ao...